Ele tá na minha já faz tempo Tá querendo, eu tô vendo Tá tentando me ganhar Mas eu vou agir naturalmente Com meu jeito inocente Dele eu vou me aproximar Eu sei o que você quer, tá querendo, né? Eu sei o que você quer, tá querendo, né? Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Ele tá na minha já faz tempo Tá querendo, eu tô vendo Tá tentando me ganhar Mas eu vou agir naturalmente Com meu jeito inocente Dele eu vou me aproximar Eu sei o que você quer, tá querendo, né? Eu sei o que você quer, tá querendo, né? Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Caliente Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente Caliente Pode vir que hoje eu vou te seduzir Vou rebolar na sua frente Caliente